E chegamos, então, ao segundo episódio do Kamen Rider Gotchard. E antes de nós fazermos o nosso comentário, como prometido aí na semana passada, o Itigozinho vai resumir para a gente o que aconteceu e nós voltamos para comentar como que continua essa história aí, né? Olá, bem-vindos! É o Itigozinho para falar do segundo episódio do Kamen Rider Gotchard. E, finalmente, o professor Minato convidou o nosso Rotaro Itinose para fazer parte da Academia dos Alquimistas. E ele fica todo empolgado ao ver a academia e recebe um desafio. A prova para ele ser aprovado é fazer com que duas cartas de Kemi de pesos diferentes fiquem com o mesmo peso. E, dando jeito, quem eles chamam de alquimista traidor é, na verdade, o pai da Rini, que no passado contava para ela sobre uma batalha que teve um Raider como grande salvador da humanidade. E olha só aí o meu futuro amigo Sukebo se divertindo pela cidade. Mas, cuidado! Quando a energia negativa se aproxima de um Kemi, ele pode se tornar algo perigoso. E, em todo esse tempo, o Rotaro nem fazia ideia do que era um alquimista. A Rini explica tudo e demonstra para ele o que significa isso. E chega perto até de ser uma ciência. O bandido que roubou o dinheiro dá um fim no comparsa e se transforma em um monstro. Agora temos um perigo maior rondando a cidade. Principalmente os carros fortes, que no Japão não são tão fortes assim, né? O Rotaro se transforma para enfrentar um monstro, mas ele não é muito páreo não. Esse monstro é muito rápido. Ainda bem que o professor Minato aparece, trazendo o Goldash. O Kemi que se transforma na moto do Kamen Rider Gochard. E após uma perseguição implacável, o nosso herói usa também a moto como arma e consegue liquidar este vilão. O nosso Rotaro passa na prova de uma forma meio diferente. Mas passa, porém tem alguém à espreita. Quem será que está de olho no nosso protagonista? Fique ligado no Kamen Rider Gochard! Go! Gochard! É, tivemos uma apresentação melhor agora da alquimia. É interessante porque tem uma cena que o protagonista pergunta, já passou um episódio e metade do segundo episódio, mas o que é alquimia? Ele ainda não estava ligado no que era, né? Mas como o Gil comentou, o Fullmetal Alquimista, aqui não tem a troca equivalente, né? Aqui pelo jeito dá para você criar as coisas a partir do nada. Você não precisa da regra, que para mim faz todo sentido, em Fullmetal da troca equivalente. Mas agora ele foi apresentado à Academia dos Alquimistas e teve inclusive que fazer uma prova para entrar ali, né? Está começando ainda. Para o Gilman é passou, hein? Eu não consigo, tudo esse dito, alquimia, na minha cabeça vem só uma coisa, a novela Fera Ferida. Ah, em busca do ouro lá, né? O Flamel ia transformar os ossos humanos em ouro. Tinha alquimia, né? A Globo foi pioneira. Raimundo Flamel, não era? É, Raimundo Flamel. Muito antes de Fullmetal Alquimista e a Globo já estava com alquimia no horário nobre. É, a gente já sabe agora que o vilão, que para se tornar o vilão, não necessariamente eram as três meninas, então ele pega, né, a... O que que é, né? A ganância, né? A malícia. Cara, eu estou com o sentimento que alguém lá na Toei falou assim, cara, faz igual anime. Achei bem divertido o episódio. Não está cedo para falar se eu gosto ou não gosto. Eu acho que o público-alvo está atingindo. Meu filho, por exemplo, adorou. Não, e já começou a febre dos card game, já veio o card game para São Paulo. A baita motoca, hein? Já comprei uns aí. A moto dele, eu achei que ia levar um ou dois episódios para ele capturar a moto. Não explicou como, mas o professor dele já tinha capturado aquele Kemi e está lá a moto. E das últimas motos de Kamen Rider, que motona, bonita também, dourada, toda interessante, né? Só achei clichêzão querer ser amigo de todos os Kemi depois. Achei isso, eu bobinho. Eu acho que ele não tem nem corpo para andar naquela moto sem estar transformado. Só para avisar também, acho que ele não tem. A moto é grande, eu achei a moto bonita, cara. Bonita? Perto de outras motos, a moto do Build é alvorosa, por exemplo. Sim. Não, a moto do Revice, que nem era utilizável, que era um modelo real mesmo, que flutuava, mas não tinha utilidade na história e também não dá nem para comprar numa loja no Japão. Nara, essa pergunta é o seguinte, Gotiard já bateu aí algum recorde de mais tempo da moto de alguma outra série já ou ainda não, muito cedo? Ah, eu acho que já, né? A batida do Hibbik já, do Hibbik do... É, porque tem Kamen Rider que acho que não chegou nem a um minuto em cima da moto ao longo de 50 capítulos. Então, o Gotiard, em um episódio ali, ele já conseguiu, acho que, ultrapassar alguns. O Saber, o Saber usou em uma só, eu só lembro do Saber que tem usado a moto no primeiro ou segundo episódio. E o Saber tinha um triciclo depois também, né? É, eu não sei quem se é o Wilson lá do Enxinho, alguém estava postando um Excel, um planilhando o tempo de cada moto. Cara, eu preciso ver essa planilha aí, depois, se alguém tiver atualizada, por favor. Se eu achar, vamos botar no posto que eu tocou agora aqui. Agora a gente teve uma revelação, que não é tanto revelação, talvez fosse até meio previsível, né? Que a menina que está ali junto com o Gotiard agora, que ela é meio chatinha, eu acho que ela tem uma cara meio de nojentinha, mas tudo bem. Que o... Quem deu o cinto para o Gotiard e é o alquimista renegado, que parece que morreu no primeiro capítulo, mas eu acho que não, né? Seria o pai dela. Inclusive mostrou ali o flashback dele contando uma batalha de anos atrás contra os Kames e está ali o Hopper One desenhadinho, né? Que ele ajudou a vencer aquela batalha. Mas foca foca no vilão, porque provavelmente ele então é o... Ele vai aparecer então provavelmente, né? Aquele personagem que estava desenhado. Achei que ia demorar ainda, eu estava tão feliz que eu já... Ah, ele é filha dele, é filha dele, é filha dele, ela já mostrou já que é filha. Foi tão previsível que nem deu graça de acertar isso. Agora, esse antagonista que você comentou que daí aparece ali no final do episódio, né? Ele de olho no pessoal, me dá a impressão de que ou ele é uma espécie de renegado da escola ou de uma escola concorrente, assim. Eu acho que seria legal até eles botarem uma coisa meio assim... Eu só acho que não porque o Jaco é o mesmo símbolo, eu não sei se aquele é o símbolo da academia, da mão, ou se é o símbolo da alquimia na história. Se for da alquimia na história, tudo bem, mas se for o símbolo da escola, o menino é da escola. Um símbolo, aliás, que cada vez que eu vejo eu penso em Maskman. Para mim parece muito o pessoal fazendo aura mask, né? Bom, mas vamos seguir então acompanhando o Kamen Rider Gochard, vamos ver como ele está se desenvolvendo aí e pelo andar da carruagem a gente já vai ter alguma forma nova porque é só ele adquirir outras cartas para ir conseguindo acoplar outros poderes, né? já vai chegar a coisa nova. Só uma coisinha, só achei preguiçoso porque quando ele já pegou aquelas duas cartas, do Mantis e do Gênio lá, eu jurava que já ia ter forma nova e no fim ele só usou o poder e voltou. Achei preguiçoso. Tudo bem, semana que vem tem forma nova. Semana que vem tem forma nova. Tem a forma Samurai Troopers, Eric do Cobo. É isso. E aí, pô, achei um pouco preguiçoso, mas tudo bem, tudo bem, está só começando. Eu vou falar para você que não por excesso de forma, mas eu achei que o CGI está... Cadê o quadro somelhinho do CGI? O CGI está meio porquinho ali, isso que eu achei dessa parte, assim. Vamos ver, gente. no caso do Gafanhoto, eu ainda não vi propósito em ele virar Gafanhoto. Por que que serve? Por que ele já não vira, não se transforma em Ryder? Que nem na hora de dar Ryder, que desacopla tudo para virar Gafanhoto, para desacoplar de novo e voltar a ser o Gochard para dar o quê? Não tem razão de ser. Naressi ficou possesso com isso. É muito complicado ser super-herói atualmente, gente. Pode vir lá o King Gold para se transformar, apertar todos os botões da espada, velho. É verdade? Meia hora lá para dar o Hadouken, que isso? É, velho. Saudade quando o mundo é só Shazam, velho. Tchau, tchau.